O festejo de São Judas Tadeu completou 30 anos em 2020 em Caxias. Após procissão, os fiéis estiveram reunidos na capela, que leva o nome do santo, no bairro Ponte, nesta quarta-feira, para o encerramento do festejo. Estamos encerrando hoje, mas com muita satisfação, porque houve a participação da comunidade, estamos encerrando com chave de ouro. Nós não fizemos a temática, porque só três dias, a gente fez mesmo só um trabalho, como de sempre, mas sem temática. Mas houve o terço normal? Os terços, as celebrações, durante os três dias. Conhecido como o santo das causas impossíveis, São Judas Tadeu, que é um dos apóstolos mais próximos de Cristo, não deve ser confundido com Judas Iscariotes. Por muito tempo, houve essa dificuldade de compreensão de Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Pouco a pouco, a igreja foi trabalhando isso aí para fazer essa separação. São Judas Tadeu, ele é primo e irmão de Jesus Cristo, e a sua devoção é muito grande, no Brasil inteiro e também no mundo, pelo parentesco dele com Jesus, e por ele ser apóstolo de Jesus. Então é um santo muito de grande devoção e com o título de santo das causas impossíveis, pela proximidade dele com o Filho de Deus e Filho de Maria, Jesus Cristo nosso Salvador. Quem participa do festejo a cada ano tem muita fé e faz questão de manifestar a veneração pelo santo. É muito bom, sempre a gente faz os pedidos e sempre é atendido. Todos os dias, todo ano, não posso faltar de maneira alguma. É uma alegria, uma satisfação para mim e para a comunidade participar desse festejo.